Olha gente, a polícia realizou uma apreensão de drogas às margens do rio Maranguapinho, no bairro Jardim Fluminense. O material estava enterrado na areia e foi descoberto com a ajuda de cães farejadores. Os cães, os agentes caninos, chegam em lugares que o ser humano não consegue. Rafaela Duarte, na tela. Policiais militares que fazem parte do CP Choque estavam realizando um trabalho de rotina aqui em Fortaleza, mas precisamente no bairro Jardim Fluminense, na capital cearense, quando eles receberam informações anônimas. A informação repassada é que existia drogas escondidas bem perto, ou seja, às margens do rio Maranguapinho, no bairro Jardim Fluminense, aqui em Fortaleza. Rapidamente, a composição do CP Choque, junto também com o apoio do CP Cães, os cães farejadores, eles conseguiram chegar até um determinado local, onde todo o material que vocês começam a acompanhar a partir de agora foi apreendido pela polícia militar. A polícia militar conseguiu desenterrar todo o material e rapidamente a droga foi retirada e foi realmente conduzida aqui para o 32º Distrito Policial, Delegacia Plantonista, que fica localizada aqui no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A partir de agora, a polícia civil entra em campo para investigar e tentar também localizar os suspeitos, ou seja, os criminosos envolvidos em conseguirem enterrar todo o material, a droga, o material ilícito, que foi descoberto pela polícia militar, com apoio, inclusive, dos cães farejadores e conduzido aqui para esta delegacia de polícia civil. Um detalhe também importante é que caso você também tenha algum conhecimento de uma situação como essa, algum material ilícito próximo à sua residência, ou até mesmo também no bairro Jardim Fluminense, onde a ocorrência aconteceu, denuncie, mesmo de forma anônima, o sigilo é garantido, e é claro, a sua contribuição para o trabalho da polícia é realmente eficiente e acaba ajudando cada vez mais em situações como essas. Rafaela Duarte, para o Cidade 190.